Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz e hoje é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje vai falar a respeito da destruição da 9mm, ok? Então fiquem até o final! Oi meus amigos, antes de mais nada, mais uma propaganda aqui dos chumbos matador ou chumbos da CO2 Brasil Se você adquirir 100 reais em chumbo, tanto no chumbos matador quanto na CO2 Brasil te dá direito a concorrer a uma caçadora a mais com um cano de 24 polegadas e um cilindro grande, ok? E vamos ao que interessa? Olha, pegamos 8 tijolos pequenos, ou seja, tijolos quebrados que peguei numa construção perto de casa deve ser mais ou menos 9 por 9 ou 10 por 10, tá bom? Aproximadamente, eles estavam quebrados Eu queria fazer um teste de expansão e destruição nos tijolos Olha só que bacana que vocês vão gostar, tá bom? Então dos 8 disparos, acertei os 8 disparos a 16 passos e a 16 passos é aproximadamente de 12 a 13 metros, ok? Depende do tamanho da perna da pessoa, tá bom? Mas em 12 ou 13 metros, eu consegui acertar os 8 disparos, ok? E tive aqui o resultado do chumbo aqui em expansão Olha só que maravilha! Então, dos 8 disparos, acertei os 8, ou seja, tá aprovado E ela teve uma expansão de 78%, ou seja, pegando nos blocos de tijolos ou nos tijolos, literalmente eles patifam o tijolo Não dá nem pra você saber onde pegou, porque o tijolo desintegra, né? Tijolo despedaça e eu consegui recuperar os chumbos aqui Foram 7 chumbos que eu consegui recuperar e todos eles deram uma expansão em média de 78%, ok? Olha, é muita coisa a expansão Também tentei fazer um agrupamento, também tentei fazer um agrupamento menor Atirando nas manguinhas aqui, né? Mas acertei também as mangas, não pegou nenhuma no centro Pegou uma lateral ou embaixo, mas acertou as mangas Ou seja, pra 12 a 13 metros, o cano liso de 12 polegadas está aprovado Entregando muita energia, ou seja, entrega muita força no impacto, tá bom? E nos próximos vídeos nós vamos fazer um teste com o nosso chumbo Que produzido por mim, sou eu que produzo esse chumbo É um chumbo que eu chamo de espantaladrão Vou mostrar aqui pra vocês que legal que é esse chumbo Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês um chumbo espantaladrão Tá vendo aqui, ó? Bacana! Olha só isso aqui, enjaquetado Esse chumbo eu mesmo que produzo Eu pego chumbos de caça, aqueles chumbinhos que a gente chama de porvinha Pode ter número 10, número 8 Pode ser qualquer número Você pega Pega parafina, ou seja, vela Dilui a vela, ou seja, derrete a vela Mistura com aquele chumbo E depois você enjaqueta com fita aqui, ó Tá bom? Você enjaqueta com fita E o que que acontece? Se você coloca na arma onde é no liso Ele vai inteirinho até o alvo A hora que bate no alvo Ele espedaça dentro do alvo Por isso que eu chamo de espantaladrão Porque independente de onde pegar Se pegar na perna, no braço, no ombro, onde pegar Vai destruir aquela parte do cara Imagina só que é gato que faz Então a gente vai ver agora a precisão do chumbo espantaladrão Nos próximos vídeos aí, beleza? Espero que vocês gostem aqui do chumbo espantaladrão Fiz o teste nas latinhas também Nas latinhas de cerveja com água, tá? Pode ser as latinhas de refrigerante também Tem que atirar de mais perto, ok? Não adianta, para você fazer isso tem que atirar de mais perto Porque a água desvia o chumbo Ou seja, pega no canto ali Ele fura 5, 6 latas e desvia o chumbo Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer bem pertinho Para estourar bastante, ok? Porque de longe é muito difícil acertar no meio dela E devazer ela atravessar as 10 latinhas Mas ficou aí o teste para vocês Para vocês verem como ficou bacana O nosso teste de instruição com a caçadora a mais Com cano de 12 polegadas Também tem aqui o cano de 9 milímetros Que esse aqui é 9,03 Que eu tenho que usinar ainda Para colocar aqui, para tirar Pontas de 38, pontas de 357 ou 355, tá? Então esse aqui eu tenho que usinar ainda Esse aqui só tira chumbo de abolo E meu chumbo de abolo Eu acho que eu só tenho mais 5 em estoque Estou comprando mais Para poder fazer mais vídeos para vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Por favor, fiquem até o final Que vocês vão ver bastante destruição aí nos tijolos Desintegrando o tijolo Que é o mais legal que eu gostei Desse vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Desse vídeo, beleza? Desse vídeo, beleza? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto